Crianças, vem aqui pra trás, vocês não tão acreditando no vilão que tá aqui no nosso hot dog Ele tá comendo todo o shiwawa do papai Vocês tem que tomar cuidado porque aquele ali é o tubarão rei, ele é muito perigoso, gente Quer saber? Ele tá comendo todo o meu hot dog, eu acho que eu vou lá, o que você acha? Ah, sim, papai, vai lá, faz alguma coisa Papai, mas você tem que cuidar com o pai do tubarão, que é o Godzilla Meu Deus, é o super Godzilla gigante, eu vou derrotar o tubarão Vai, papai Toma, 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 boa Toma, yeah Eu derrotei, crianças, eu sou incrível Boa Tá, olha só, agora que meu podrão de hot dog shiwawa já está em perfeitas condições Eu vou poder servir todos os meus clientes Yeah Olha lá, tem uma coisa lá dentro Não me pegue, não me pegue Bebê aranja Corre, maninho, corre Volta já aqui, seu pestinha, eu vou te pegar e não adianta eu tentar fugir de moto não, ouviu? Não, não, pode, maninho, papai vai acabar com você Professor, toma, seu pestinha, mas se esconde, se esconde, se esconde, tem um super Godzilla Olha, maninho, o super Godzilla Nossa Eles estão protegendo alguma coisa, vamos ter que passar para o outro lado, papai Como que a gente vai passar para o outro lado dessa jossa, filho? Vai ser muito periculoso Eu posso usar uma granada ali, maninha Será que eu faço para o outro lado dessa jossa? Meu Deus, calma, calma, calma Ah, ele jogou Deixa eu ver se acerto Cuidado Toma Uou Acertei ele Você fez dor nele Yeah, joga a granada Toma essa, Godzilla Uou Nossa Filho, você teve uma perfeita ideia Sensacional Morreu Agora ele foi de vez Foi de ralo Agora a gente tem que seguir por aqui, papai Mas por que, filho? O que que tá acontecendo? Peraí, parece que alguém furou esse container Alguém roubou o ouro que tava aqui dentro É verdade E se foi o McQueen, papai? Porque o McQueen que adora ouro Ah, é verdade, deve ter sido aquele relâmpago McQueen, vamos pegar ele Vamos seguir os containers, papai Vamos seguir ali, ó É, vamos sim, papai Entra no container, entra no container Ah, ah, ah Calma Peraí Esse aqui é o relâmpago McQueen Mas ele não é o relâmpago McQueen do mal Ele é o relâmpago McQueen do bem Eu tô dirigindo ele Cuidado Ele tem poderes mágicos Crianças Esse McQueen é o mais incrível do mundo Gente, eu acho que merece muito Joinha de você que tá assistindo o vídeo Vai deixando o joinha aí Caraca, e agora? Pra onde a gente vai levar o McQueen? McQueen, você tá bem? A gente tá sabendo que alguém roubou aquele ouro daqueles containers E a gente tá querendo descobrir quem foi pra conseguir derrotar esse bandido Eu tô curioso pra você falar, McQueen Fala com a gente Fala com a gente, McQueen Fala E aí, pessoal Como é que vocês estão? Aqui eu sou o relâmpago McQueen E eu pedi o dágio de vocês Por que eu tô passando por um perigo Muita É o que, McQueen? Crianças Ele tá sofrendo Mas, McQueen, explica melhor isso Quem que é o vilão? Ah, o Jackson Storm O Jackson Storm Ele é pra uma pessoa O meu filho O meu filho Ai, eu não acredito nisso, McQueen Então pode deixar Tô com raiva, papai, desse McQueen Toma Eu também Para de bater nele McQueen, entra aí dentro, crianças Vamos atrás do McQueen.exe Papai Vambora Yes Vai seguindo os containers Partiu Ó, távamos seguindo esses containers Porque aí a gente vai conseguir encontrar algum helicóptero Porque com certeza eles fugiram daqui de helicóptero, né? Uma rampa Aqui Uma rampa Uma rampa Uhul O helicóptero Nossa Um helicóptero aqui Que perfeito Cheio de minhas Aqui Uhul Caímos Chegamos Yeah McQueen Gruda aqui no helicóptero E vamos até a praia Yeah, McQueen Vamos até a praia Gente Estamos pegando uma Umas avarias técnicas É muito relâmpago Ai, me dei O relâmpago bateu na gente O relâmpago bateu na gente Ai, meu Deus do céu Não, me dei Me dei Central Aqui é o Spider Eu tô com o Swift Lift Ai, meu Deus Me dei Me dei Eu preciso de ajuda Preciso que mandem reforços Por favor, ajuda Papai Crianças Olha onde a gente tá Meu Deus Ah Ah Tem um roca ali Aonde, papai Ah Bandido Bandido Toma Bandido Safado Toma Meu Deus A gente tá numa ilha Uma coisa A gente tá no Uma coisa do mal Ah Corre, criados Corre Ele tá atacando a gente Ah Ah Ele deve ter roubado todo o ouro Toma essa Toma Volta aqui Devolve o ouro Ah Devolve o ouro Seu salafrário Tem que dar uma rasteira nele Filho Uou, olha Subi nele Ah Ai Ah Subi nele, papai Ah Subi nele, filho Subi nele Ah Subi nele, papai Ah Ah Filho, sai daí, filho Sai daí, filho Ah 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 Sai, filho Sai, papai Ele tá desapilhado Nossa Pera aí Cuidado Ele tá caindo Cuidado Crianças, tome cuidado Pra vocês não acabarem machucados Ele é muito malvado Olha o que eu vou fazer, papai Vou jogar ele na água Ai Ih, seu maninho Ih, Hulk tá atirando nele Aqui Toma Acaba com ele, papai Toma, seu bandido Toma Devolve nosso ouro Devolve o ouro Toma Ele, o que ele tá fazendo, papai Toma Ah, filho Ele é muito poderoso Papai Ele é muito poderoso Yeah Uhul 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 Yeah, o papai é demais Sempre Conseguimos Nós finalmente derrotamos o McQueen.exe e salvamos a nossa vida, crianças Eu faltou uma coisa, papai O que? Aplica a injeção nele Ele tá vivo ainda É verdade Senão ele vai renascer da cinza Ele vai virar o McQueen do bem McQueen, McQueen, McQueen Ah Pode virar o McQueen do bem Toma Vocês viram? Ele me atropelou Vai, vai, vai Toma Ah, ele me atropelou Ai, droga Vai, vai, filho Aplica a vacina nele Pra ele ficar do bem Oh Nossa, olha que incrível Ele virou um caminhão monstro McQueen Yeah E um bem É isso aí, galera Tchau